O Luiz Fernando está aqui, né? Pra você que está chegando agora, boa tarde novamente, tudo bem, Luiz? Boa tarde, tudo bem. E também, né? A Clécia aqui, tudo bem, Clécia? Obrigado aqui pela participação, representando o laboratório Biocroma. Agora, eu fiquei pensando, ele vem da reportagem, Luiz, o seguinte, a criança mora com você e seu filho, né? Não, o nosso filho, ele tem a casa dele, a esposa dele e o outro filhinho, né? E o menino mora com vocês? Sim, está conosco. Você está preparado, por exemplo, falar que ele não é seu neto e aí, a partir de uma outra família, tentar recuperar esse menino ou pegar esse menino? Eu estou preparado. Como é que vai ser esse momento? Olha, por dentro, fala que é filho. Eu acho que, eu não vejo outra solução. Mas você já parou pra pensar nisso? De repente, o exame, ele que está com a Clécia, faz o seguinte, essa criança não é seu neto. Sim. Aí, certamente, a mãe vai querer fazer uma outra investigação e descobre quem é o verdadeiro pai. Sim. Como é que vai ser a abrimão dessa criança? Olha, eu e a minha esposa, a gente não quer abrir mão dele. Mas se a mãe procurar nós e falar assim, eu tenho uma estrutura, eu vou dar o melhor pra ele, a gente vai manter sempre o contato. Agora, essa criança foi morar com vocês por quê? A mãe abriu mão? Como é que foi? Porque não tem, assim, ela não tem uma estrutura, não tem uma casa, né? Ela vive também de apoio de amigos, né? Até hoje. E sempre é um companheiro e, às vezes, não tem aquela estrutura de levar a criança pra morar com eles. Eu acho que ela não confia 100% de levar uma criança que não é filho. Eu acho até bacana, né? Eu acho, longe de querer julgar essa mãe, eu acho bacana quando, né, a mulher fala assim, olha, eu não tenho condição, ao invés de deixar a criança sofrendo, entrega pra uma família, pra alguém que tem condição. Claro, nesse caso, né, o suposto pai, de forma legal, é buscar isso, né? Agora, Clécia, como é que foi feita essa investigação? Esse exame, ele é um exame mais simples, né? Porque foi feito direto do suposto pai com a criança. E como a criança do sexo masculino facilitou a investigação? Exatamente. Esse aqui é o resultado? Esse aqui. Agora, Luiz, como é que foi a conversa? O seu filho topou na hora, quando vocês falaram em exame, essa coisa toda? Sempre tocamos no assunto. Quem mais tem dúvida? Do lado da sua família ou a família da mãe da criança? Todos. Todos? Todos tem. Por quê? Todos, sim. Eu falo, assim, os mais chegados, né? Porque a gente conviveu, quem conviveu com eles, sabe o que a gente tá falando, né? Quem é aqueles, assim, que viveu mais, que, como diz o outro, comeu um quilo de feijão junto, né? Então, a gente conhece bem e a família tá sempre aí pra apoiar a gente, né? E dar o apoio, tanto dos pais da minha esposa, quanto dos meus pais também. A gente quer o melhor. A gente gostaria que isso aí, esse resultado fosse positivo, que fosse. Porque a gente, né? Trairia aquele conforto, né? Pra família, tanto a minha como a dela. Como é que é a sua relação com esse menino? Com? Com a criança. Muito boa. Muito boa. Eu me chamo de vovô. É. Me chamo de vovô. Inclusive, me chamo de minha esposa de mãe. Sério? Chama de... Chama a sua esposa de mãe. Que é a avó. E chama você de vovô. De vovô. De vovô. Dá bem com o seu filho? Sim. Muito bem. Muito bem. A mãe, então, a princípio, não teria uma condição de cuidar dessa criança? Ela sempre procura nós, fala assim, ó, assim que eu arrumar um... procurar um trabalho, me estabilizar, eu vim aqui buscar ele. Mas já tem três anos isso. Três anos. Agora, é... Sempre em almoço de família, jantar de família, surge essa informação se o seu filho é ou não pai desse menino. Mas lá atrás, quando ela estava grávida, quando eles se relacionavam ainda, por que que surgiu a história que levantou a dúvida de que ele é ou não é pai desse menino? As amizades. As amizades e mensagem no celular. Como assim, mensagem no celular? É mensagem, porque ele é um técnico, né, conhece bastante, e ela recebia mensagens e apagava. E ele buscava, então, no aparelho dela as mensagens. Ah, e conseguiu resgatar mensagens. Resgatar as mensagens. Mensagem que falava o quê, por exemplo? Olha, eu não tive acesso às mensagens. Mas era conversa com outro homem? Sim, conversa com outras pessoas que já teve até relacionamento com ela. Então, é o seguinte, o seu filho, por entender de tecnologia, ela recebia mensagem, lia e apagava. Sim. Aí ele foi lá e conseguiu recuperar a mensagem do celular. Sim, acontecia bastante. E essas mensagens eram de conversas dela com ex-namorados? Às vezes, sim. E por isso que gerava um transtorno entre eles. E foi isso que fez a separação? Provocou a separação? Também. Também. As amizades do dia a dia também. Agora, o seguinte, quando ela estava grávida, foi muito perto dessa confusão das mensagens? Foi bem no meio da confusão. Bem no meio da confusão. Ah, eu tô tentando aqui preparar o Luiz. Luiz, você tá preparado qualquer informação? Tô. Qualquer informação? Sim. Você não vai sair daqui chateado com nenhuma informação que tiver ali? Não. Porque é ciência, né, Cleus? Isso, é ciência. Inclusive, minha esposa tá assistindo agora, eu creio que ela vai... Ah, ela que tá aqui na recepção? Tá. Aí. E a família, todo mundo ligado lá. E a sua esposa é muito grudada com essa criança? Muito. Chama ela de mãe, afinal, a criança, né? Mãe. Mamãe. Aí. E o seu filho quer, de fato, ser pai desse menino? Ele quer. Ele registrou a criança? Registrou. Tá registrado, beleza? Tudo registrado. Prepara, Luiz, que a verdade está ali nas mãos da Cleusia. A ciência foi feita, então, o exame comparando o suposto pai, que é filho do Luiz, com essa criança, né, Cleusia? Isso mesmo. Por que é mais fácil quando é menino comparar com o pai e menino comparar com a mãe? Porque os homens, ele tem um cromossomo sexual, que é o Y, né? Que toda aquela família, ele vai herdar esse mesmo alelo, o mesmo Y. Então, por exemplo, você tem todos os alelos do Y que o seu pai tem, que o seu avô, toda aquela família, aquela patrilhagem paterna, vai ter esse mesmo Y, chamado Y. Ai. Ô, meu Deus, como é que a gente faz, hein? Hoje o nosso filho ligou pra nós e falou assim, hoje é a hora da verdade, né, mãe? Será que ele está assistindo? Ele está assistindo. Ou seja, se o exame falar negativo, ele não é o pai dessa criança, vai ser uma frustração pra muita gente. Pra todos nós. Você como pai e avô? Sim. Ele e seu filho como pai? Sim. E a sua esposa como mãe, né? E toda a família, Luiz, é toda a família. Mas já teve briga por causa dessa história ou não? No início, sim. Como assim? No início teve muito, é porque ela estava no meio de nós, né, e houve essas contradições. Ela morava com... Conosco. Ela morava com vocês quando surgiu a história das mensagens? Sim, dentro de casa. Sim. Até que um dia o meu filho falou assim, vamos parar por aqui, você vai seguir o seu caminho. Ela morava, o seu filho, e ela morava na sua casa. Dentro da nossa casa. Aí surgiu a história das mensagens. As mensagens. Conversas dela com o ex-namorado. Sim. Sim. E foi aí, então, que seu filho optou por separar. Sim. Aí quando a criança nasceu, ela já estava morando com vocês ou não? Quando a criança nasceu, estava conosco. Aí logo que a criança nasceu, ela saiu. Sim. Aí eles não deram certo e ela... Vou procurar a justiça, né? E aí ficou por isso mesmo. Agora, o fato do seu filho abrir mão desse relacionamento, o fato dela sair, você acha que no fundo, no fundo, tinha alguma... Eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque eles se gostavam muito. Eles começaram errado querendo acertar, né? Mas aí terminou, foi pior, né? Porque houve a separação e a criança veio, né? E todos nós abraçamos ela. Crença, o Luiz Fernando é ou não é avô biológico? Porque já é avô emocional e você já é, né? Afetivo já é, independente de resultado. Importante é a pessoa que dá amor e carinho e afeto para a criança, num caso desse aqui. O Luiz Fernando é avô ou não é desse menino que tem três anos? Três. Três anos. Aí, prepara, Luiz. Tendo como verdade as informações, pode-se considerar que o suposto pai, Matheus Josué Jardim Gonçalves, é o pai biológico do filho, Marcelo Augusto Gonçalves do Santos. É o pai. Você é avô. É o pai. Parabéns. Obrigado, Luiz. Parabéns. Você é avô. Rapaz, você fez um sustento aí que eu achei que... E aí? Eu tô feliz. Eu tô feliz. Como é que deu a sua esposa lá no camarim agora? Eu creio que ela tá muito feliz também. Né? Muito alegre. Agora faz o seguinte. Aproveita que a todo mundo da família olha pra câmera 4 ali. Sim. Abra seu coração pra essa criança, porque eu tenho certeza que essa criança, mesmo sendo muito pequenininha, ela já deve ter percebido esse clima estranho, né? Será que é? Porque criança escuta muito, né? Ela já pode ter percebido que, não rejeitada, mas era tratada de forma diferente. Sim. Abra seu coração e fale tudo que você gostaria de falar pra essa criança que está nos vendo agora. Bem, ele tá na escola agora e eu agradeço a vocês. A empresa que fez esse teste, né? Esse exame. E a família, né? Graças a Deus deu tudo certo. Tínhamos dúvida a respeito dessa paternidade e agora não temos mais. O exame constatou que realmente o Matheus é o pai do Marcelo e nós somos avós, sim. E vamos continuar amando e cuidando deles. Sim. Legal. A Kelsa vai te passar o resultado do exame. Obrigado. É um documento científico. Obrigado, doutor. É um documento científico. E primeiro, né? Parabéns pela atitude do seu filho que não abandonou essa criança, mesmo com a dúvida. Parabéns você e sua esposa por terem acolhido essa criança, né? Porque quem somos nós pra julgar alguém? Mas você poderia falar, ó, a gente não tem dúvida, a gente não quer, né? E parabéns à mãe também, que mesmo sabendo que ela não teria condições de cuidar, ela entregou pra vocês. Sim. Ao invés de abandonar a criança, ao invés de deixar a criança de qualquer forma, optou por deixar pra uma família estruturada, que é a família do Luiz. Luiz, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço pra vocês, crianças. Obrigado. Obrigado também. Obrigado também. Agora você pode exibir esse exame e colocar na parede e falar, eu sou avô. Como é que é o nome da criança? Marcelo. Marcelo. Eu sou avô do Marcelo. Marcelo Augusto. Marcelo Augusto, um beijo pra você e toda a sua família também. Amigo, ó, parabéns. Obrigado. Cuide bem dessa criança pra que ela faça parte, uma transformação desse mundo que a gente tá vivendo aqui. Sim. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Amém. Bacana, né? Bacana a gente ver. A criança que já é amada, já é querida, agora tem um documento científico comprovando a paternidade. Isso é muito bom. Motivo de orgulho, né? Pra essa criança que agora sim, vai ser amada de verdade. A criança que já é amada de verdade. A criança que já é amada de verdade. Obrigado.